Bom dia, gente! Muito obrigada! Bom dia, gente! Como vocês estão? Agora são, acho que umas 8 horas da manhã. Vai ser meu primeiro dia passeando aqui em Recife, né? Pernambuco. Ontem eu não conseguia nem falar que era Recife e Pernambuco. Eu falava Recife e não vinha o estado na minha cabeça. Fiquei completamente... Estava muito cansada, gente. Muito cansada da viagem e tudo. Apesar que correu tudo bem. Estava bem cansada. Bom, agora eu estou aqui a duas quadras da praia. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma volta na praia. Fazer um reconhecimento aqui da área. Vou passar aqui na farmácia depois, ó. Ver se eu compro um Torsilax. Apesar que a minha dor nas costas já melhorou. Acho que era tudo nervoso, viu, gente? Da ansiedade. E depois vou lá no Carrefour também, que é aqui pertinho. Eu estou bem centralizada aqui em Boa Viagem. Maravilhoso. Apartamento magracinha, tudo limpinho. Estou bem feliz, viu? Vou procurar um maiô para mim ou um biquíni, né? Porque meus biquínis já eram quando eu era magra, né? Agora não cabe mais nada. Deixa eu comprar um biquininho para mim. Então vamos lá comigo dar uma volta aqui na praia e fazer o reconhecimento da área aqui. Olha, gente. Estou duas quadras da praia aqui em Boa Viagem. Depois eu vou voltar, que eu quero ir lá no Carrefour, que lá lava a roupa. Porque esse apartamento que eu peguei não tem, não tem, como diz, máquina de lavar, sabe? Mas eu vou dar um pulinho lá no Carrefour, que daí eu vou comprar umas coisinhas para casa, para comer, né? E já aproveito e levo as roupas para lavar. Deixo na lavanderia lá, self-service, corro, compro umas coisinhas e volto para pôr eles para secar. Ou levo para secar em casa, tem um varalzinho lá. Se bem que o varal é tão alto, que nem subindo no banquinho, acho que eu não consigo, como diz, não consigo estender. Gente, eu comprei um chip, eu até com problema de chip aqui no Brasil, viu? Eu mudei o chip da Vivo para esse telefone aqui, para dispensar aquele telefone meu velhinho, sabe? Peraí, gente, já volto. Bom, não está tão cheia a praia, na verdade, do jeito que eu gosto, né, gente? Vocês sabem que eu não sou muito chegada em local muito cheio de gente, mas se bem que hoje é sábado, né, gente? Então, pode ser que tenha um pouquinho mais de gente mesmo, mas eu vou ficar uma semaninha aqui, então vai dar para vir pegar a praia aqui, mas vazia, do jeito que eu gosto. Ai, vou pôr o pé na areia um pouco, meu Deus do céu, que delícia! Ó, pézinho na areia. Ai, que vida, hein? Para ficar melhor, só precisava estar livre essa pandemia aqui, né, gente? A areia está bem quente já, hein? Barbaridade! E é o que? Oito horas da manhã? Imagina o calor! Ontem eu cheguei e estava 29 graus a noite, uma hora da manhã, imagina? Que doideira! Ai, dessa vez eu não vou ficar calangueando muito aqui, não, no sol, porque, ai, tenho mais idade para ficar calangueando no sol, viu? Então, se fosse seis horas da manhã, né, porque esse horário aqui já está muito quente, credo. Isso aqui é para jovens que têm ainda seus 20 anos. O que mais, por que demais, é passear mesmo, dá mar... Olha que bonita, gente, a cidade! A orla! As barraquinhas... Isso tudo paga, né? Ai, agora eu não vi a rua que eu vi, acho que é de lá, né? A rua dos táxis. Félix, alguma coisa, o nome da rua. Ai, meu cachorrinho, que grossa, gente! Vamos pôr o pé na água um pouquinho também, né? Ai, que delícia, gente! Vamos ver se essa água aqui ela é fresca ou se ela é morna. Gostosa a água, viu? Que coisa mais deliciosa, gente do céu! Estava precisando disso, viu? Meu Deus, oito meses e por nada no apartamento lá não dava, viu? Manhã eu vou vir mais cedo e vou caminhar aqui na orla um pouco, ó. Compro meu maiozinho hoje. Vem umas cinco e meia, seis horas da manhã, que já tá claro, né? Olha esse marzão, gente! Olha o pessoal batendo uma pelada. Gente, o que é que é esse calor? Acho que não, cinquenta graus. Calor, calor, calor. Ai, eu tô... Tô, sabe o quê na minha cabeça? Um camarãozinho empanado com cervejinha. Tem que achar onde que faz... Ui! Achar onde é que faz pra... Pra comer. Então, aqui é onde eu tô hospedada, duas quadras da praia. Aí, grudou agora a terra no meu chinelo, ó. Ui! Depois, gente, eu tenho que ver uns locais pra passear aqui, né? Essa é uma semana que eu quero aproveitar bastante, porque é pouco tempo. Olha que bonitinho as faixas, ó. Tem pintadinho. Ciclovia. Gostei da cidade, viu? Gostei de Recife. Achei que fosse encontrar uma coisa mais desorganizada, mas uma cidade muito bem estruturada. Pelo menos, essa parte que eu estou, claro, né? Sempre tem ali as partes, periferia, tudo que eu nem vou, né, gente? Na periferia. E o povo também aqui do Nordeste é muito hospitaleiro, né? Eu gostei, já assim, fui bem recebida aí por todos que eu conversei até agora. Ui! Meu Deus, tem bicas. And bicas. And bicas, and biquinhas, and bicões. Gente, olha, só de ter saído um pouco e ter vindo pra casa, eu tô me sentindo renovada, sabia? Com a alma renovada. Gente, como eu sinto necessidade de viajar, de ir pra lugar novo. Nossa! Ontem no avião, mesmo estando lá dentro de máscara, aquele escalorão. Mas, olha, como foi bom, viu? Como tá sendo bom ter saído um pouco. Meu Deus, precisa acabar logo essa história, essa pandemia, né? Pra gente poder voltar a ser livre e feliz de novo, né? Agora eu tô, assim, sem máscara, sabe? Então, agora, ó, tô sem máscara. Ah, o Bradesco lá, ó, pertinho de casa. Tava procurando, porque, assim, toda vez que eu venho aqui pra Barazil, Barazil, eles clonam meu cartão, né? Aí, dessa vez, falei, quer saber, eu vou sacar em dinheiro, pago tudo em dinheiro, né? E aqui tem um Bradesco do ladinho de casa, ó, pra eu sacar. Porque eu não vou perder, né, gente, meu cartão. Então, toda vez que eu venho pra cá, tem que pedir um cartão novo lá na coisa. Na minha conta, lá no São Paulo. Então, agora tá lá, ó, o Bradescão, velho, ali, ó. Dá pra gente sacar, ó, viu? Aqui, ó. Ah, capite. De roupa. Vou ver se eu como só salada e... E grelhados, pra ver se eu emagreço um pouco. Ou não, né, gente? Ou vou ser feliz, né? Comer minhas coisinhas gostosas e... E pronto. Deixa a pança pra lá, né? Só se vive uma vez nessa vida, não é verdade? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Ficar se privando muito de ser feliz, aí não tá com nada, né? Ai, gente, um calor, um calor, um calor, que vocês não fazem ideia, viu? Aqui é a outra avenida que vai ali no... Ó, Carrefour, aqui, uma quadra e meia de onde eu tô hospedada, gente. Excelente localização, muito bom preço também. Dei sorte, porque logo que eu aluguei, ela alugou depois pra mais dias. Quase que eu não consigo. Eu peguei, tipo, meio preço antigo, sabe? Antes dela ver, acho que tava aquele preço lá. Depois ela já aumentou e já alugou pra outra pessoa. Ó, Drogaria São Paulo. Eu vou primeiro no Carrefour. Vamos ver se eu compro umas coisinhas pro almoço. Também tomar um café, não tomei ainda. Vamos ver depois se eu compro a Contour Silacs pra mim.